Fala pessoal, eu me chamo Alisson, eu me chamo Hudson, nós somos do canal Fluminense Arretado Estamos aqui com o intuito de levar conteúdo de tricolor para tricolor, então Nosso canal é clubista de verdade, aqui a gente faz e vive de Fluminense E nós queremos levar os tricolores para viver também e ter conteúdo do Fluminense Conteúdo crítico quando tem que ser crítico, conteúdo realista quando tem que ser realista Mas conteúdo positivo que é esse que está faltando na mídia Nós somos do Nordeste, do Piauí, de Teresina capital Nós queremos aproximar ainda mais o nosso Fluminense com nossos torcedores Porque eles aqui tem muitos tricolores e falta ainda aquela aproximação do clube, da torcida Além de trazer o Nordeste, mais o papel do nosso Fluminense é trazer todo o Brasil O Norte, o Sul e todos juntos na mesma vibração Trazer de volta o nosso Fluminense campeão Grande abraço pessoal Até mais, até os próximos vídeos E aí